Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo de volta ao curso de Introdução ao Power Apps e a Linguagem Microsoft AFX. Na aula de hoje, iremos aprender a trabalhar com operadores lógicos, que na maioria das vezes são funções complementares a teste lógico, a função de teste lógico, que é o with. Então aqui nós temos o end, que ele pode ser utilizado de duas maneiras, utilizando a síntax, end, ou então dois ex-comerciais. Tal qual o or, que ele pode ser escrito or, ou então utilizando dois pipes. E a função diferente, que é seta para a esquerda e seta para a direita. Então aqui nós temos três textboxes, sendo o input A, o input B e o result. E a gente já vai entender o que acontece aqui. Então vamos lá. No text A eu vou colocar olá. E no text B eu vou colocar tchau. E vamos ver como o resultado se comporta. Aqui eu vou colocar olá. E vamos entender agora o resultado aqui. Bom, do end, o que ocorreu? Em ambos deu falso. Lembrando que o resultado desses daqui serão os mesmos, assim como esses daqui também serão os mesmos. A única coisa que muda é a escrita da síntax, tá? Mas o resultado sempre será o mesmo. Portanto, aqui os dois deram falso. Por que deu falso? Vamos entender. Aqui a gente tem uma estrutura if, E dentro do if eu estou usando o argumento end, falando que o text A tem que ser igual ao resultado. E o text B tem que ser igual ao resultado também. E nesse caso, como eu estou usando o end, Então, os dois argumentos passados aqui, eles têm que ser verdadeiros. Então, o text A tem que ser ao resultado e o text B também tem que ser igual ao resultado. Nesse caso, o text B não atendeu esse requisito. Portanto, ele está trazendo falso aqui, porque é o A igual ao resultado e o B é igual ao resultado. Então, os dois argumentos têm que compreender o requisito da função. Por isso que trouxe falso. Agora, vamos analisar o or. O or, ele está dizendo que o text A tem que ser igual ao resultado. Ou o text B tem que ser igual ao resultado. Então, eu tenho dois argumentos, sendo que um desses dois precisa ser verdadeiro para atender a condição. Sendo assim, ele trouxe true. Por que ele trouxe true? Por quê? O text A é igual ao resultado. O text B, ele não é igual ao resultado. Ele é diferente. Ele é diferente. Mas, um argumento já atendeu o requisito. Então, para ele está ok. Está show de bola. Então, essa é a diferença do end para o or. O end, todos os argumentos precisam atender o requisito. O or, apenas um. Se um atender, já é o suficiente. Claro, se dois atender, melhor ainda. Mas, se um atender, já é o suficiente. Ok? Então, por isso que aqui trouxe true. E o diferente é justamente o inverso. O text A, ele tem que ser diferente do resultado. E o text B, ele também tem que ser diferente do resultado. Nesse caso, eu estou usando o diferente mais o E, para dizer que ambos têm que ser diferentes. Se eu colocasse o or, bastava apenas um ser diferente, já atenderia a condição. Ok? Então, aqui deu falso. Por quê? Um, o B, ele é diferente. Ele não é igual o resultado. Porém, o A, ele é verdadeiro. Entretanto, os dois teriam que atender a condição de diferente. Ok? Isso a gente já iremos ver. E o concatenate, o concatenate, justamente, ele diz por si só, ele concatena os inputs. Então, aqui eu tenho o text A, aspas. Lembrando que isso daqui, de fato, é aspas duplas, tá? É que, como eu comentei em um vídeo anterior, ele iria dar uma bugada se eu colocasse as aspas aqui. Então, eu escrevi literalmente aspas, mas aqui são duas aspas duplas, indicando que é um vazio. Ok? E text. Por quê? Ele concatenou aqui e colocou um espaço. Então, aqui eu coloquei aspas. Fechando, né? Eu coloquei aspas duplas. Espaço, aspas duplas. Porque isso equivale a um espaço vazio. Desta forma aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui. Aspas aqui. Aqui eu deixei um espaço. E fechei com aspas. Então, ele vai entender que isso daqui é um texto vazio. É um argumento vazio. Por isso que aqui a gente tem um espaço. Entre o olá e o tchau. Senão, ficaria olá, tchau, tudo junto. Ok? Espero que tenha ficado claro. E agora nós iremos colocar aqui, no text B, olá também. Então, perceba. Perceba só. Aqui ficou verdadeiro. Por quê? Os dois inputs atenderam o requisito. Que é ser igual ao resultado. Então, ficou verdadeiro. O or continua verdadeiro. Por quê? Porque os dois atenderam o resultado. Mas ele só precisava de um. Mas se dois atendeu, amém. E aqui o diferente ficou falso. Por quê? Ele é igual. Ele precisaria ser diferente. E aqui no concatenate ficou olá, olá. Agora, vamos colocar aqui um resultado diferente. O tchau. Então, perceba que o último, o diferente, agora ele ficou true. Por quê? Ele atendeu. O text A e o text B são diferentes do resultado. Então, atendeu o critério estabelecido aqui. Perceba que, por mais que aparenta ser confuso, uma salada de true e false aqui, a ideia é passar aqui a função lógica, ela vai auxiliar o seu teste lógico, entre outras funções. Ela é muito utilizada e a gente pode utilizá-la de duas formas. Tanto passando a função ou, no caso do end aqui, o 2x comercial, o or passando a função, ok? Ou então, dois pipes que o Power Apps vai entender que aquilo dali equivale a um or. Beleza? Espero que tenha ficado claro essa aula e nos vemos na próxima.